Música Olá amigos do Manto Juventino Estamos aqui para a sessão semanal de unboxing Recebemos esse pacote do Juliano de Piratininga Uma camisa da Contes, branca Patrocínio Eurosport Número 14 Olha, está em bom estado de conservação A etiqueta está perfeita Sim, camisa de jogo Escudo bordado As costuras são boas Bom, uma belíssima peça Mais uma camisa para o nosso acervo Curtam esse vídeo Inscrevam-se no canal E nos sigam nas redes sociais Até a semana que vem Legal, Hamilton Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau